Um boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina mostra que o número de casos de dengue saltou de 142 casos confirmados para 339, um aumento de 138% em apenas 7 dias. Segundo a pasta, os dados levam em conta os dados do primeiro dia de janeiro até o dia 11, em comparação com o mesmo período de 2022. Há um aumento de 4%. Na época, foram confirmados 326 casos de dengue no estado. Os casos confirmados estão distribuídos em 20 municípios de Santa Catarina. Por fim, o número de focos também aumentou. Na última semana, eram 9.209 contra 10.512 neste informe. Jefferson Quiris, para RWTV, Alto Vale. Passa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí